Aplausos COMPANY Aplausos As a Imagineer deixes Aplausos No A gente não pode diminuir o que a internet só pode diminuir o que a internet não consegue diminuir. A gente já tem um problema que há a gente que não pode ver. In India, eles foram diminuindo 25 apps de 25 pessoas. Todos os conceitam a publicação de todos os indianos, porque vocês falam que eles falam sobre isso, Mas não há nada que eu não me esqueça. Você não pode me esquecer. Você não sabe. Então, há um um exemplo. Que... Nós temos uma mudança. Um problema de que uma pessoa está no robótica. Como você tem uma câmera, ele precisa detectar uma pessoa que você quer. Isso aí. Como você está no robótico? Você tem que ele não tem que fazer isso. Não tem que ele não terá nada. Você tem que terá nada. Então, pessoalmente, eu vou te mostrar como se você tem no sistema de ligar para que você se coloque. Você pode ter que dar a grama? Como você acha que você tem que chegar em uma coisa? Porque eu tenho que ter que ter o lado de novo. Então, eu acho que é uma long-term vision. Eu tenho que ir para você. Agora, eu fiz um grande desafio. Agora, o que eu estamos falando de hoje? Hoje, nós estamos fazendo isso. Nós estamos vendo aqui. Eu vou te dizer dois, três. Um, mais uma coisa que eu quero fazer. Um dos mais difíceis que os pais têm falado em que o trabalho é o trabalho que fazia. Qual é o trabalho? O trabalho é fácil? Por exemplo, eu me chamo de 5 minutos. Eu me deixei de fazer isso.